A gente já começa o programa falando em relação que colombianos foram presos por tráfico de droga aqui no estado do Maranhão. Acompanhe. Foram mais de 30 embalagens da droga skank, conhecida como a super maconha. Os entorpecentes foram apreendidos durante uma operação da polícia no residencial Canudos, em São José de Ribamar. Segundo o delegado, as equipes receberam uma denúncia anônima sobre o intenso tráfico de drogas na região. Os policiais receberam informações que tinha um local onde estava ocorrendo intenso tráfico de drogas. Realizaram um monitoramento, conseguiram flagrar o momento exato em que um homem saía da casa e fazia entrega de drogas para usuários que passavam na rua. Fizeram abordagem, adentraram na residência. Lá no interior encontraram mais de 30 embalagens de maconha preparadas já para a venda. Encontraram também balança de precisão, caderno de anotações. E na ocasião foram presos um homem, que é colombiano, de origem colombiana, e duas mulheres. Também foram autuadas e foram conduzidas e autuadas por tráfico de drogas. Durante a abordagem, os agentes encontraram um caderno de anotações que deve passar por uma perícia. Ainda de acordo com o delegado, as duas mulheres presas ficaram nervosas com a chegada da polícia. Depois de serem presos, os suspeitos foram conduzidos para a delegacia, onde prestaram depoimento. De acordo com a polícia, o trio não possui passagens criminais e devem passar por uma audiência de custódia. Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. E eles serão agora, participarão de uma audiência chamada audiência custódia, junto ao Poder Judiciário, que ocorrerá agora às 16 horas. Nessa audiência, o Poder Judiciário fará a análise do auto de prisão em flagrante e decidirá se eles responderão ao processo, ao inquérito e posteriormente ao processo em liberdade, ou se permanecerão presos.